Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que fraude pode gerar indenização de danos morais em favor do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS ajuizou a ação de reparação por danos morais contra pessoas envolvidas no caso Georgina de Freitas. Esquema de fraude que teria causado à autarquia prejuízo superiores a 20 milhões de dólares na década de 1990. De acordo com o processo, o esquema criminoso contou com a participação de advogados e contadores, além de um procurador e um magistrado, e consistia na fixação de indenizações em valores muito superiores aos efetivamente devidos pelo INSS em ações previdenciárias. Em geral, os segurados não chegavam a receber qualquer parcela do montante desviado que era dividido entre os membros da organização criminosa. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região condenou os réus ao pagamento de mais de 4 milhões de reais por danos materiais, mas considerou impossível impor compensação por danos morais em favor da autarquia por causa da natureza de suas atividades. O INSS recorreu ao STJ contra a decisão. Diferentemente do que entendeu o TRF2, os ministros da segunda turma do STJ deram provimento ao recurso especial do INSS por entender que a pessoa jurídica de direito público pode pleitear indenização por danos morais relacionados à violação de sua honra ou imagem, nas hipóteses em que a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre a sociedade for evidente. Apesar de confirmar a viabilidade jurídica da reparação por danos morais em favor do INSS, o relator do recurso especial, ministro Herman Benjamin, explicou que não seria possível ao STJ, neste momento processual, aplicar eventual condenação aos investigados, pois o TRF2 se limitou a reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido sem entrar no mérito da indenização pleiteada. Por isso, a segunda turma determinou a remessa dos autos ao tribunal de segunda instância para decidir o caso como entender de direito.